Depois da primeira aparição do bebê real, os britânicos esperam agora conhecer nos próximos dias o nome do novo herdeiro da coroa. Os duques de Cambridge, William e Kate, puseram ontem fim ao suspense ao abandonarem o hospital de St. Mary em Londres um dia após o parto, frente a centenas de jornalistas. A dúvida persiste sobre o nome do bebê quando a espera poderá durar mais de um mês, como após o nascimento de Carlos ou apenas uma semana, como depois do nascimento de William. James e George são dados como favoritos pelas casas de apostas na internet. A primeira fotografia do novo herdeiro da coroa ocupava esta manhã as capas dos principais jornais britânicos. É absolutamente fantástico, três reis a caminho, é uma notícia excelente para a Grã-Bretanha. Não posso dizer que esteja muito entusiasmado, é um tema que não me interessa, acho que há coisas mais importantes no mundo do que um bebê real. O William e Kate e o novo membro da família passaram a primeira noite fora do hospital no Palácio de Kensington, na nova morada dos dois herdeiros da coroa britânica que com o príncipe Carlos aguardam a hora da sucessão. Obrigado. 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 Obrigado.